Olá crianças, sejam bem-vindas a mais um dia de aula, certo? Vamos buscar de uma forma diferente, fica todo mundo em pé, vamos começar a nossa semana bem agitada, bem animada, dançando uma música que vocês gostam muito. Música Então crianças, hoje aqui nós trouxemos algo muito legal para vocês, que é a nossa caixinha da saudade. Mas sabe por quê? Porque eu estou morrendo de saudade de vocês. E será que tem aluno do Jardim 2 aí do outro lado da telinha? Vamos descobrir? Hum, o que será que vai sair da caixinha? O Edebiel está aí? E a Alice? Também. Vamos ver se tem mais alguém aí do Jardim 2 me assistindo. O Gustavo está aí? E a Vitória também? Ah, vamos ver quem mais será que está assistindo a aula da Tiena? A Luísa está aí? E o Lucas? A Rebeia está aí assistindo a Tiena também? E o Arthur? Ah, que legal! Agora nós vamos agradecer rapidinho para a Pai do Céu, para a gente poder iniciar nossas habilidades, certo? Então vamos lá. Cinco dedos nessa mão, cinco dedos nessa outra mão. Vou juntar os meus dedinhos para fazer minha oração. E aí, Jesus bonzinho, o Pedro está indo bem, pode ser muito bonzinho e o homeninha também. Abençoai o papai, a mamãe, os meus irmãos, as minhas professoras, o mundo inteiro. Amém! Vamos lá para a nossa aula? Vamos lá para a segunda. E aí, crianças, preparadas para as nossas habilidades? Vamos lá. Semana passada a gente viu o quê? Sobre os meios de comunicação. E qual foi o meio de comunicação especial que a gente usou por último? Entendam? Ah, o celular não é mesmo? Está bem presente no nosso dia a dia. Agora eu queria fazer um outro meio de comunicação muito legal, que é bem antigo e com certeza na casa do vovô, da vovó deve ter um desse, certo? Quem conhece o rádio, o rádio é tipo uma caixinha de som, só que hoje em dia ele está mais avançado, está mais moderno. E a amiga minha querida era bem diferente. Olha só a foto aqui de um rádio. Deixa eu ver como ele era bem diferente, já hoje em dia é bem mais moderno, certo? Nós tínhamos caixinhas com bluetooth, nós tínhamos os próprios celulares que já vem no rádio, já vem música. E aí a gente está fazendo um dado bem legal sobre o meio de comunicação, sobre o rádio, certo? Lá na página 61 do livro de vocês, onde ele diz, desembaralhe as letras, você vai descobrir o nome de outro meio de comunicação. A gente vai desembaralhar e vai descobrir qual o nome está aí. Aí ele diz, além de ouvir músicas pelo celular, é possível ouvir pelo rádio. Você já ouviu o rádio? De que cor ele era? Ele era grande ou pequeno? Usando o seu conhecimento, se você já viu algum rádio, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar. Se a gente não viu aqui na letra, você quer a imagem vindo para vocês, certo? Então a gente vai desenhar um sonzinho, um rádio nessa partezinha de baixo do livro de vocês, ok? Dando continuidade, a gente vai ir lá para a página 63. Onde ele vai fazer uma pequena adaptação na atividade, ok? Onde ele diz, com seus valores e seu professor, você produz uma lista com três músicas. O que é que a Atenay quer? A Atenay quer que você, aí de casa, separe três músicas que você goste muito e coloque aqui, certo? E depois compartilhe com a Atenay com seus coleguinhas, já é uma chamadinha legal. Ok, crianças? Agora, crianças, para finalizar nossas atividades, a gente vai conhecer uma família muito legal. Que letrinha é essa? M, muito bem. Bom, olha só. No caderno de apoio de vocês, na página 36, tem algo bem legal para a gente fazer, certo? Primeiro, ele pede para a gente trabalhar em nossa coordenação motora, cobrindo as palavras que tem aí. Então, a gente vai cobrir e vai repetir logo embaixo. Qual é a família siláter do M? O M, o A, o M, 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 o M e 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 o M. Muito bem. Então, a gente vai repetir aí o maiúsculo e o minúsculo, certo? E vamos repetir aqui embaixo. Logo em seguida, ele diz, encontrei oito palavras de uma mistura de letras. Então, a gente tem um círculo aí embaixo, uma tenda bem grandona. E nós temos várias palavrinhas aqui, todas misturadas. Então, a gente vai deixar bastante atenção e vai procurar no chão essas palavras, certo? E são todas as palavrinhas com letrinha M, certo? Uma família siláter da letrinha M. Essas palavras são maneiro, macaco, mosca, miriado, menina, moleque. Então, a gente vai procurar essas palavrinhas aqui, né, para ajudar vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até amanhã, crianças.